Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos então criar a página de login. Nós vamos ter nessa aplicação condições de receber vários usuários, onde cada usuário vai ter suas próprias anotações. E para isso nós precisamos criar uma página de login, beleza? Antes de mais nada, eu estou aqui no meu terminal. Por que eu estou aqui? Primeiro eu vou entrar na Venve, no ambiente virtual, como nós já estamos acostumados a fazer. E aqui tem um detalhe, deixa eu diminuir um pouco aqui. Espera aí, deixa eu comentar um pouco aqui, para ficar melhor. E aqui eu vou fazer o seguinte, Python, Manage. E ao invés de dar o Ranserver para a gente começar logo a aplicação, eu vou dar alguns comandos aqui para criar um app novo. Por que? Eu vou ter então aquela questão de ter que trabalhar com usuários. Então eu vou criar um app só para poder tomar conta dos usuários. Lembrando que nós já temos, por exemplo, o usuário administrador. Ou seja, o próprio Django já tem no banco de dados um banco de usuários. O Django tem um model de usuário próprio. Então você pode utilizar esse model que o Django já oferece. E aí tem várias, vamos até abrir aqui. Depois eu vou botar para rodar aqui e a gente vai abrir o painel administrador, do administrador, para a gente ver todos os campos que tem no usuário do próprio Django, que o Django traz para a gente. Para a gente não precisar ficar criando usuários fora do... Models novos de usuários. Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Beleza? Eu vou criar um app novo só para isso. Só para poder cuidar dos usuários. Então, Start App. Beleza? Igual a gente fez com o Learning Logs, só que agora a gente vai fazer com Users. Vou chamar de Users. Então, Manage.py, que é o nosso arquivo de administração, para administrar, para a gente poder dar os comandos e tudo mais. E Start App para poder criar um app novo. E Users é o nome desse meu app. Beleza? Eu poderia colocar usuários, poderia colocar outro nome aqui. Vou dar um Enter. Ele já criou. Se eu der um ls aqui, eu tenho a pasta aqui, o diretório usuários. Beleza? Se eu der um ls nesse Users aí, eu tenho aqui, Migrations, Admin, Apps, Models, tudo bonitinho, igualzinho. Igualzinho o meu Learning Logs e tudo mais. Beleza? Deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu dar um RAM Server para a gente poder ver o que eu falei sobre os usuários. Então, Manage RAM Server. Beleza? Eu vou dar aqui, Barra Admin. Deixa eu diminuir um pouco. Aqui, Admin, 1, 2, 3. Beleza? Aqui eu tenho, dentro de Authentication and Authorization, eu tenho Users. Foi até bom abrir isso aqui, porque eu lembrei de falar uma coisa importante. Deixa eu abrir primeiro o Users aqui, né? E aqui dentro de Users, eu tenho os usuários, né? Meus usuários. Deixa eu clicar em Admin aqui. Olha só que interessante. Primeira coisa. Aqui tem Username e Password. São as únicas duas coisas que eu configurei. Mas, nós temos vários outros campos aqui. First Name, ou seja, eu poderia chamar aqui, poderia inserir o primeiro nome do usuário, o último nome. Endereço de e-mail, isso aqui é importante, porque muitas vezes a gente utiliza, para páginas de login, o endereço de e-mail, tá? Até porque já é uma maneira de você ter como se comunicar com o usuário, beleza? Na hora de criar o cadastro dele. Ou melhor, na hora de, de repente, querer enviar alguma informação, ou redefinir senha. Que, inclusive, o Django tem como fazer isso. O próprio Django tem página de redefinição de senha, através do e-mail, tá? Tá? Então, tem essas coisas aqui. Nesse caso aqui, está tudo marcado, ó. As permissões. Tá? O que são essas permissões? Eu sou super usuário. Mas, eu poderia ter um usuário sem essas permissões aqui. Beleza? E aí, ele seria um usuário comum. Beleza? Vou explicar melhor sobre isso. Tranquilo. Outra coisa interessante também. O Django, ele já salva no banco de dados. A sua senha, a senha do usuário, ele já salva em forma de hash. Tá? Isso aqui é importante para a segurança, né? Se você for criar uma página, uma página aí, de login na mão, na mão pura mesmo, na mão. Então, digamos que nem utilize o Django, que utilize HTML, CSS, JavaScript, e vou dizer assim, uma outra linguagem, um PHP, por exemplo. O interessante é que você tem essa malícia de transformar a sua senha em uma hash. Por quê? Porque se alguém invadir o banco de dados, invadir a página e encontrar lá o banco de dados, conseguir acessar, ele vai ter acesso ao texto claro da senha. E isso é muito perigoso, porque aí isso vaza. O banco de dados lá, as senhas vazam. E vazando na internet, a senha de todo mundo que era usuário do seu site fica exposta. Então, se você salva em forma de hash, fica bem mais fácil, fica bem mais seguro, tá? Porque aí a hash é o seguinte, o back-end, ele vai ter uma forma de... a pessoa vai enviar a senha. Quando ela chega no back-end, ele transforma em hash e compara uma hash com a outra. Dá uma pesquisadinha melhor aí sobre hash, o que é uma hash, para você entender melhor sobre isso. Mas isso aqui é fundamental para a segurança aí em relação à senha. Beleza. Falado isso, vamos falar aqui rapidinho sobre authentication e authorization, né? Autenticação e autorização. A autenticação, ela se refere ao seguinte. Você vai entrar num site, né? Quando você entra num site e você tem algumas páginas que você pode acessar sem estar logado, você tem ali páginas que são de livre acesso e você pode... e você não precisa estar autenticado. Beleza. Quando você tem páginas que você só pode acessar se estiver logado, e aí você faz o login, quando você faz o login, você está, então, autenticado. Ou seja, autenticação é um usuário que existe no sistema. Ele existe ali dentro daquele banco de dados, ele existe. Então, ele tem acesso àquilo ali porque ele existe, tá? E aí ele é autenticado. Mas, existem níveis de permissão. Então, existe aquele usuário, por exemplo, que ele é um usuário comum e tem acesso às coisas comuns. Mas tem aquele usuário que é um administrador, por exemplo, do sistema. Então, ele vai ter permissões para acessar no sistema algumas áreas que o usuário comum não tem. Nesse momento, nós chamamos isso de autorização. Então, nós temos um usuário com um nível de autorização menor e outros usuários com níveis maiores de autorização. Beleza? Então, isso é autenticação e autorização. Nesse momento, nós vamos trabalhar com autenticação, tá? Que é para saber se existe ou não aquele usuário no banco de dados e autenticar aquele usuário ali. Dizer, ó, beleza, você está autenticado, você pode vir. Você pode entrar, pode utilizar. E só para você entender, porque aqui a gente não vai ver isso nesse momento, nesse projeto. Quando você faz o login, o sistema, ele cria uma sessão no navegador. Então, o navegador, ele salva ali uma sessão, tá? Ou seja, tem uma sessão aberta. A partir do momento que essa sessão está aberta, né, que o sistema enviou para o navegador, ele está autenticado e abriu uma sessão, a partir daí, ele consegue acessar as páginas em que ele precisa de autenticação, tá? E aí, quando ele faz o logout, quando ele sai do sistema, o sistema, ele mata aquela sessão. E aí, o navegador não consegue mais ter acesso, ter autorização, ou melhor, está autenticado ali para acessar aquelas páginas. Beleza? E é assim que funciona, por exemplo, quando você tem um site que ele salva o seu login sem ali para você permanecer logado, né? Muitas vezes ele deixa a sessão aberta direto, a sessão não fecha mais, tá? Ou, por exemplo, quando você tem o acesso expirado, né? Ele pode fazer uma verificação de quanto tempo você está sem mexer e se você ficar muito tempo sem fazer alguma requisição, alguma coisa do tipo, ele mata a sua sessão automaticamente, tá? Então, é basicamente isso que acontece, tá? Quando você faz o login, você envia o seu login e a sua senha, isso é verificado no back-end, se esse usuário existe, se o login está certo, se a senha está certa. E aí, ele envia uma sessão dizendo, ó, tá ok, esse cara pode ter acesso. E aí, essa sessão fica aberta no seu navegador. Beleza? Então, vamos lá. Feito isso, né? Eu vou fazer o logout aqui. Dito isso, deixa eu voltar aqui para a página inicial. Beleza? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos apenas criar uma página de login. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu tenho aqui... Falei bastante, né? Mas foram só informações relevantes aí, ó. Foram 10 minutos de informações relevantes. Beleza. Eu tenho aqui a aplicação, o learning log. E eu tenho o app, learning logs, e o app, users. Beleza. A primeira coisa que a gente faz quando a gente cria um app novo, é a gente vir aqui na aplicação, no caso aqui, learning log, no singular, é a aplicação, né? E eu venho aqui em settings. O arquivo settings, né, ele tem aqui o installed apps. Ele tem uma lista aqui de apps que estão instalados. Eu preciso colocar o meu app aqui para o Django entender que esse app existe e ele começar a trabalhar com esse app. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó. Users. Tá? E uma vírgula aqui no final. Vou salvar. E essa parte está tranquila, né? Nós colocamos... Instalamos, então, o nosso app. Posso fechar. A segunda coisa que eu faço é vir aqui em urls.py da minha aplicação, learning log. Beleza? Vou abrir isso aqui. Percebam o seguinte. Que eu já tenho aqui a rota para o admin. E tenho a rota que a gente criou para learning logs, que é o app dentro da aplicação learning log. E essa rota aqui é vazia. Ou seja, se eu não digitar nada, ele vai direto para a página inicial, para o index do nosso learning logs. Isso está definido exatamente aqui. E para users, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, vou colar isso aqui. Aqui, ao invés de learning logs, vai ser users. E aqui, ao invés de vazio, eu vou colocar users. Por quê? Isso significa que no navegador, toda vez que eu colocar barra users, barra alguma coisa, ele vai procurar, dentro do app users, ele vai procurar pelas URLs de lá. Ou seja, se eu deixar vazio, ele vai procurar em learning logs. Se eu botar barra users, barra, ele vai procurar dentro de users. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu até botar uma barra aqui. Tem que ter uma barra, né? Ou seja, users, barra. Isso significa que ele vai procurar em users. .urls, ou seja, eu preciso também criar, assim como eu fiz com learning logs, eu preciso criar um arquivo urls.py lá em users, tá? Lá eu vou controlar, então, as rotas do aplicativo e users. Beleza. Feito isso, eu posso até fechar aqui. Tá aí, só para repetir aqui, deixar massificado. Rota para admin, rota para learning logs e rota para users. Ou seja, esse aqui envia para o arquivo urls de learning logs e esse aqui envia para os arquivos de urls de users. Beleza? Vou fechar. E agora eu vou vir aqui em users. Aqui em users, eu vou criar, então, um arquivo dentro de users chamado urls.py. Beleza. Lembrando que aqui, em urls.py, eu preciso fazer umas importações, tá? A primeira importação vai ser do path, né? Então, jungle.urls import path. Tá? A segunda importação, geralmente a gente faz o quê? A gente importa as views, não é isso? A gente faz um import views. Eu poderia fazer, posso até deixar. Só que como a gente não vai utilizar nenhuma view agora, aqui de views.py, tá? Nenhuma view daqui, de views.py, dentro de users. Nós não vamos utilizar agora. Eu vou até deixar por enquanto para a gente entender uma coisa, tá? Mas depois eu vou tirar porque a gente não vai utilizar, então não tem necessidade de deixar ali. Agora eu vou fazer uma importação que é de uma outra view. Uma view que já existe no jungle, que é referente ao login, tá? É uma view que ela trabalha, que ela faz o trabalho do login. Ela faz a verificação de login, senha e tudo mais, para saber se pode ou não autenticar aquele usuário. Beleza? E é justamente isso, ó. A gente vai pegar aqui, ó. From jungle.contrib.auf.importviews. Nós vamos importar views de lá. Agora olha o problema. Daqui a pouco eu vou utilizar isso aqui, né? Em outras aulas. Eu vou importar as views que eu já tenho aqui em users. Aí olha o problema. Se eu deixar desse jeito, quando eu colocar views aqui embaixo, ele não vai saber de qual views se trata. E aí ele vai me trazer essa e essa, já até acendeu as duas e vai dar um conflito. Então, para isso não acontecer, eu preciso dar um apelido para essas views aqui, né? Então eu vou chamar views de off views, tá? Que aí eu sei que são as views de autenticação. Beleza? Então, import views e as para poder chamar como, né? Ou seja, importa desse jeito. Importa isso aqui e chama disso aqui. Beleza? É praticamente isso que está ali. Eu vou tirar isso aqui porque a gente não vai utilizar agora. Beleza? Fiz as importações necessárias. Agora eu vou criar o meu... O meu URL Patterns. Beleza? Aqui, né? Nós vamos ter uma rota. Por enquanto, só uma, né? Que vai ser aqui o nosso path. E vai ser a nossa rota de login. Beleza? Lembrando que eu vou botar login aqui, mas antes desse login vai ter o quê? Vai ter o meu endereço, barra, users, barra, aí sim vai ter login, né? Só para a gente entender aqui o caminho. Local host, né? 8000 é aqui o meu endereço. Quando a gente hospedar isso aqui online, ele vai ter um outro domínio aqui. Vai ser um outro endereço. A gente chama de domínio, beleza? A gente vai ter aqui um outro domínio. Aí, barra, né? Quando eu não coloco nada, ele entende que é para ir para LearnLogs. Nesse caso aqui, eu defini lá em URLs da nossa aplicação, que quando eu coloco users, ele vai procurar as minhas rotas dentro de users. Então, vai ser barra e users. E aí sim, ele vai procurar dentro de users, dentro de URL, qual é a rota. Aí, se eu botar login, ele vai procurar e vai achar essa rota aqui, que eu estou criando agora, beleza? Dentro de users. Beleza. Como que a gente trabalha com path? A gente geralmente faz assim, coloca a view aqui e coloca um name aqui. O name eu já vou colocar, vou chamar de login, beleza? Deixa eu botar aqui com aspas simples para ficar igual o outro ali. Beleza. E a view, a view a gente vai utilizar essa aqui, ó. A gente vai utilizar essa, tá? Na verdade, não essa. Aqui tem várias views, né? Eu vou utilizar uma view daqui de dentro. E aí, como que eu faço? Eu vou fazer off, underline, views. E aí, eu vou colocar um ponto e vou chamar aqui uma view, que é a login view. Beleza. Essa login view, eu posso passar um método nela aqui, ó. Que é o as view. Esse método, eu vou passar aqui um name, né? Um name para ele aqui. Na verdade, é o template name, né? Template name. Que vai ser o nome desse template, né? O nome... O nome dele, né? O nome padrão é registration barra login. Aí a gente vai alterar, a gente vai colocar aqui, ó. Uses barra login ponto html, tá? Se você estiver acompanhando pelo livro, o curso intensivo de Python, você vai perceber que, principalmente, nessa parte aqui de URLs, tá bem diferente, né? Tá um pouco diferente, né? Tá diferente porque não se utiliza mais aquele import login, tá? Aquela view lá não existe mais. Agora, agora é assim, tá? Então, é login view, beleza? E aí, nós trabalhamos dessa forma aqui, tá? Então, feito isso, ó. Path, o nome da rota, que vai ser... O que vai ser passado lá na URL, né? Login. A view, que vai trabalhar com a lógica de programação, né? O que vai ser... O que vai realmente definir se tá logado ou não, se tá autenticado ou não. Vai fazer toda a lógica. Isso o Django já traz pronto pra gente. Poderíamos fazer? Sim. Mas o Django já traz isso pronto pra gente. E depois, o nome dessa rota, tá? Que aí, desse jeito aqui, ó. Com o name pra essa rota, eu consigo... Depois, na hora de criar as nossas URLs lá, os nossos... Os nossos links, eu consigo só passar o nome da rota. Não preciso passar o endereço completo. Como a gente já vem fazendo, né? De costume aí. E uma vírgula aqui, né? Como já é de costume. Beleza. Vou salvar isso aqui. Tudo certinho. E agora, o que eu preciso fazer? Nós, geralmente, nós fazemos o quê? Nós criamos uma rota. Depois, criamos uma view. E depois, criamos um template. Nesse caso, a view já tá pronta. Então, eu vou vir aqui e vou criar direto o meu template. Vou criar uma pasta chamada template. Templates. Dentro dessa pasta templates, vou criar uma pasta chamada users. E dentro de users, vou criar um arquivo chamado login.html. Beleza? Login.html, ele vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer aquela extensão de base lá. Ah, mas, pô, base não é do app LearnLogs? Não é desse app aqui, do outro app? É, mas, como a gente passa aqui, ó, extends o caminho completo, né? LearningLogs barra base.html. O Jungle consegue reconhecer. Ele sabe que ele vai lá em LearnLogs pra procurar esse base.html. Então, ele não precisa... Você não precisa ter que criar uma outra base aqui no outro aplicativo, tá? Você pode utilizar a mesma base em todos os aplicativos que você for criar. Todos os apps que você for criar pra sua aplicação, você pode utilizar essa mesma base e estendê-la, tá? Beleza. E agora, como de costume também, um Block Content. Deixa eu fechar logo. Opa. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if. Pra começar, eu vou fazer um if, tá? Esse if... Deixa eu colocar aqui if. Esse if, ele vai verificar o seguinte. Ele vai pegar os dados de formulário, se houver, né? E vai verificar se tem erros. Ou seja, ele vai verificar se formulário... Se existe isso aqui, né? Formulário.erros. Ou seja, se vir aqui um parâmetro, né? Se aparecer aqui no contexto da nossa página um form.erros, ele vai fazer alguma coisa. Só se aparecer. Se não aparecer, ele não vai fazer nada. Ele vai pular esse if, tá? Então, eu vou até já fechar ele aqui, ó. Vou fazer aqui um end if, tá? O if, assim como o foe e tudo mais, a gente tem que... Nas nossas tags de template aqui, nós temos que abrir e fechar, tá? Com um end alguma coisa aqui. Beleza. Aqui eu vou fazer um parágrafo. E nesse parágrafo, eu vou colocar seu login e senha estão incorretos. Por favor, tente novamente, tente novamente. Só isso, tá? Ou seja, se o login e senha der erro, ele vai cair aqui, ó. Né? Vai vir... A view vai mandar pra... Pra mesma página, né? O formulário, na verdade, vai ser mandado pra mesma página. Né? O formulário que nós vamos criar aqui. Ele vai ser mandado pra mesma página. E no momento em que ele bater aqui, é... Aí vai... O if vai conferir. Pô, vem cá. Tem... Existe form.erros? Existe? Pô, existe, né? Então, existe erro. Se existe erro, eu vou dizer que tá... Errado, né? E vou mandar fazer de novo. Agora, se ele não existir erro, ele vai passar direto disso aqui. Ele não vai entrar nesse bloco desse if aqui. E aí nós vamos criar um form. Beleza? Deixa eu abrir e fechar. Deixa eu botar aqui um action. E deixa eu já colocar aqui também, pra não esquecer. Um method. Beleza? O method... Perdão. O method vai ser post. E aí o action. O action vai ser o seguinte. O action vai ser a URL da própria página login. Beleza? Né? Aqui é o nome da nossa rota. Login. Beleza. Aí aqui, como todo formulário, a gente vai colocar aquela... Aquela tag de template. De segurança. CSRF. Underline. Token. Tá? Que ele vai verificar. Vai fazer as verificações dele de segurança. Pra não dar problema no seu formulário. Pra... De ataque hacker. Beleza? E a outra aqui vai ser... Essa constante aqui, né? Form. Form.esp. Que é... Que tem a ver com a formatação do formulário. Eu sugiro experimentar sem esse form.es.p. Pra você ver como é que fica, mais ou menos. Mas depois você coloca aí, tá? Beleza. E... Um button. Submit. Aí, olha que interessante. Assim como nós fizemos nas outras situações do formulário. É... Nós não precisamos colocar aqui... Os inputs de login e de senha. Por quê? A view que nós colocamos aqui. Essa view aqui. Ela já tem esses inputs. Ela já... Esse já... Esse formulário já é pronto. Já é feito já do próprio Django. Já é pronto do próprio Django. Pra poder fazer... Esse envio desses dados. E essa verificação de login e senha. Beleza? Vou chamar isso aqui de entrar. Tá? Igualzinho nós fizemos em todas as outras situações. Tem um porém agora, né? Essa view aqui. Essa view. Ela exige que a gente envie... Ela chama de next. Nós precisamos mandar um next. O que seria esse next? Seria... O próximo, né? Pra onde nós vamos caso o usuário é autentique. Pra qual página nós vamos. Tá? E aí a gente faz isso de que forma? A gente envia isso pelo formulário também, através de um input. Só que aí... Qual vai ser o tipo do input? Vai ser um... Um tipo... Hiden, né? Hidden. Ou seja, ele é oculto. Né? Um input oculto. É um input que não dá pra ser visto na página. Então isso não atrapalha no visual da página. E aí a gente vai enviar de name next. Beleza? E qual vai ser o valor desse input? Né? Value. Nós vamos passar o valor. Vai ser nada mais nada menos do que... A rota. Do que o caminho, né? Ou melhor... O endereço pra onde nós vamos, né? É url. Index. Tá? A url que nós vamos. Vai ser index. Beleza. E aí eu fecho esse input. Tá? Eu fecho ele dentro dele mesmo, assim. Porque ele não tem... Ele não precisa de um outro input. Ele não precisa de uma outra tag. Uma tag de fechamento igual essa aqui, por exemplo. Ele não precisa. Tá? É igual o form, por exemplo. Ele tem uma tag de abertura e uma de fechamento. Esse aqui não precisa. Eu tenho que fechar nele mesmo. Tá? Dessa maneira aqui, ó. Eu coloco a barra e fecho. Beleza. Feito isso, eu posso salvar. Agora, veja bem. Ele tá enviando, caso o usuário esteja autenticado, ele envia para index. Dessa maneira, ele já tem que funcionar, tá? Mas, eu quero... Pra ter certeza, né? Que o usuário realmente está autenticado, o que nós vamos fazer? Deixa eu minimizar esse aqui. Eu vou vir aqui em Learn Logs. No nosso arquivo base. A gente não estende ele pra todos os arquivos. Todo arquivo que a gente faz, a gente estende o arquivo base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso arquivo base. Learn Logs, template, base. E aqui no base, eu vou fazer o seguinte. Logo abaixo aqui... Primeiro, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu reparei. É no livro. Esses links estão dentro de um parágrafo, tá? Estão dentro de um parágrafo. Beleza. Tudo isso aqui está dentro de um parágrafo. Beleza. E aqui... Deixa eu fechar isso aqui. Não fechou. Beleza. Deixa eu identar isso aqui pra ficar certinho. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui no base, eu vou verificar se existe um usuário autenticado, tá? E aí, como que nós vamos fazer aqui? If user.is underline authenticated, né? O que isso significa? Ele vai verificar, ó. Existe um usuário autenticado? Isso aqui é isso. Usuário autenticado, tá? Ele vai verificar se existe. Se existe, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer um olá. E já que existe um usuário autenticado, existe então um user.username, tá? Isso aqui, esses dados aqui, né? User, o usuário autenticado, o username e tudo mais. Isso aqui vai ser passado pelo contexto, tá? Aquela view que o Django tem, né? Que já existe no Django que a gente utilizou. Ela vai passar pelo contexto da view ali, pelo aquele context, sabe? Que a gente sempre faz. Então, nós vamos ter esse usuário, nós vamos poder controlar isso, beleza? Mas isso só vai acontecer se existir o usuário. Se não existir, e aí eu faço um else. Se não existir, nós vamos criar então um link para entrar, beleza? Para ele ir para a página de login. Esse link vai ter um href, esse href vai ser a nossa rota lá do url login. Beleza? E agora eu fecho. Não posso esquecer de fechar o meu if, tá? End if. Beleza. Vou salvar. E aí, reiniciei aqui o servidor do Django. Tá? Porque a gente fez muita alteração aqui, né? Muitos arquivos, alteramos muitos arquivos, queremos arquivos novos, etc. Vou colocar o host. 8000 barra, ou melhor, só isso, né? Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Então, nós temos aqui, learn log, tópicos e entrar. Por que ele já entra aqui com esse entrar? Porque ele vai entrar logo aqui nessa base, né? O index, que é o primeiro arquivo, que é esse arquivo aqui que está na tela, ele estende a base. Olha aqui, o index, ele está estendendo a base. Essa base, ela tem esse if aqui. Ele procura ver se tem algum usuário, né? Se não tem nenhum usuário autenticado, ele faz esse else aqui, ou seja, ele coloca esse link aqui para entrar. Então, vamos entrar, né? Vou clicar aqui em entrar. E aqui, eu vou testar aqui com um usuário que não existe. Jefferson. E vou colocar aqui uma senha qualquer. Nesse momento, ele coloca aqui, ó, seu login e senha estão incorretos, por favor, tente novamente. E olha só que interessante, ele me trouxe uma mensagem de erro já do próprio, do próprio Django. Tá? Essa mensagem de erro, eu não quero. Eu quero utilizar a minha própria mensagem. E aí, eu trago para vocês na próxima aula, Como que eu vou fazer para poder mudar essa mensagem de erro? De repente, eu posso simplesmente personalizar essa própria mensagem aqui, que já existe aqui no Django, tá? Vou colocar um usuário aqui que existe, tá? Que é o admin. Aí, eu vou clicar em entrar. E ele vai vir para cá, ó. Ele trouxe para index novamente, que foi o que a gente colocou lá, né? E ele fez aquela mensagem lá que está dentro do if. Olá, admin. Beleza? Tem isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vai continuar aí, a gente vai fazer o logout. Um grande abraço e fiquem todos na paz.